Até podem existir outros caminhos, alguns tropeços, mas em algum lugar, ainda existe luz. Às vezes pode não ser muita luz, mas ela sempre vence a escuridão. Reconecta-se, esteja atento, focado e iluminado. Porque você pode não vencer todas as batalhas. Mas você pode vencer a guerra durante a vida. E quanto mais você aprende a fazer isso, mais luz vai existir. Ser atleta é reconhecer as oportunidades e agarrá-las por força. A força que diz muito sobre você e muito sobre mim. Essa energia que nos move, vem daqueles que acreditam em você. Ao acender uma luz na vida de alguém, você acaba iluminando o próprio caminho.